Oi, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim trazer pra vocês a receita de um banho de brilho caseiro que vai hidratar muito o seu cabelo, dar aquele brilho espelhado, gente. E vai também eliminar o ressecado dos filtros, deixando ele cada vez mais nutrido, fortalecendo o seu cabelo. O cabelo fica muito bonito e mais saudável. Então, é uma receitinha caseira que é muito fácil de preparar e você não vai precisar gastar nada. Então, se vocês gostam de vídeos com dicas desse tipo, deixa muito like pra me ajudar com a divulgação. E se você é novo e ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, ativando aí o sininho de notificação também, pra quando sai vídeo novo, vocês não perderem. Me acompanha também lá no Instagram, meus amores. Quero bater uma meta aí de 20k no Instagram. Então, me acompanha por lá o link que vai estar aqui na descrição. Gente, essa receitinha que eu vou mostrar pra vocês, ela é muito fácil de preparar e é com ingredientes que você tem. Gente, pra essa hidratação aqui, vocês vão precisar de uma colher do açúcar, que dá muito brilho aos fios e maciez. Adicionei também uma colher do azeite de oliva, que vai repor lipídio aos fios, dando uma nutrição maravilhosa ao seu cabelo. E vou adicionar também uma tampinha da glicerina, que você encontra lá em qualquer farmácia, porque ela dá muito brilho, hidrata profundamente os fios e deixa o seu cabelo com aquele brilho espelhado, gente. Maravilhoso para hidratar o cabelo, essa glicerina. Vou adicionar também uma colher da minha máscara de hidratação. Você pode adicionar até duas colheres, no máximo, vai dependendo do tamanho do seu cabelo. Então, eu adicionei aqui até duas colheres da minha máscara de hidratação e vou misturar aqui todos os ingredientes. Então, essa receitinha caseira aqui, gente, ela é incrível, porque vai dar aquele banho de brilho que seu cabelo precisa, vai dar aquela nutrição, repor o lipídio aos fios, hidratando ele profundamente, eliminando aquelas pontas secas e ressecadas. Vai diminuir também o frizz. Então, é uma receita que tem diversos benefícios para o seu cabelo. Então, lembre-se que, na hora que você for fazer a aplicação, lave bem o seu cabelo com shampoo, aplique da raiz às pontas, deixando agir em torno de uns 30 minutinhos. Depois, você pode enxaguar e finalizar, como de costume, seu cabelo vai ficar com muito brilho. É uma receita caseira que deu aquela hidratação que o meu cabelo estava precisando. Deixou ele com muito brilho, maciez, deixou os fios mais fortes e saudáveis. Então, eu amei o restado. Por isso, eu resolvi compartilhar com vocês aí, para você estar também incluindo ele no seu cronograma capilar. Pode estar colocando ele como a etapa da nutrição, porque ele vai nutrir muito os fios. Gente, essa receitinha caseira me deu aquele resultado desejado. Eu amei. Por isso, eu resolvi compartilhar com vocês. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu gostei, para ajudar na divulgação desse vídeo. E se inscrever também no canal, para não perder as próximas dicas. E o vídeo de hoje foi esse. Um beijão. Até o próximo vídeo.